Que a eliminação do Marcos era a mais clara possível, isso aí ninguém tinha dúvidas. Só se a torcida da Yasmin achava que ia conseguir fazer frente pra tentar eliminar o Davi ou a Isabelle, né? O Tadeu deixou claro que o Marcos não fez nada de grave ou mesmo algo capaz de fazê-lo sair de lá com uma imagem ruim. Ele precisou falar isso pro caso da Raquel e do Michel acharem que foi por causa deles que o Marcos foi eliminado. O discurso do Tadeu escancarou que a Isabelle e o Davi são os favoritos. Mais claro que isso só se o Tadeu dissesse, ô cambada, Isabelle e Davi são os favoritos desse jogo e eles vão ficar aí até a final. Arrume outra história pra contar porque tá chato já. Mas vocês acreditam que teve gente que não entendeu? O Bila não entendeu, ele já achou que a Raquel é favorita, que o Michel é favorito e que o Marcos saiu pelo que ele falou dos puxadinhos. O Bila é equivocadíssimo, mas ele tá carregando demais na interpretação do discurso do Tadeu, hein? O cara foi capaz de dizer aquilo que o Tadeu sequer mencionou. Até porque se fosse por causa da Raquel e do Michel, o Tadeu certamente diria que aquele exagero teria contado. O Tadeu disse que o Marcos não fez nada de errado várias vezes. Que parte de nada de errado é essa que o Bila não entendeu? Nesse jogo todo, a única coisa certa que ele fez foi só votar na Vanessa e mandar ela pro paredão. A culpa da Vanessa sair do paredão foi do Buda, que tirou ela de lá. Se não, quem ia sair nesse paredão seria a Vanessa e ela sabe muito bem disso. Porque isso é o que ela sente. Ela disse que ela precisa ir pro paredão. Porque se ela escapar de lá, ela só piora as coisas pra ela mesma. A única utilidade que o Bila pode ter por lá é apenas essa. Mandar a Vanessa pro paredão. Seja lá como for. Só por isso. Mas com esse jogo equivocado dele, eu tenho até dúvidas de que ele teria tanta coragem assim. Agora o Buda, esse sentiu, hein? O cara ficou perdido, chorou porque o Marcos saiu e ainda tá sem entender o que é que vai ser a seguir. Mas se ele ficou atento, ele entendeu que se ele cair no paredão, ele vai sair. No fundo, eu tô achando é ótimo. Porque ainda tem gente que não vai entender esse básico que o Tadeu falou. E não é só o Bila que entra nessa lista. Davi e Isabelle ficaram e demonstraram uma força descomunal. Porque os dois meteram 84% dos votos no mar. Davi e Isabelle somados nem chegavam a 15%. E isso tudo tendo 17 torcidas contra. Os dois celebraram a vitória e deixaram a casa boca aberta. Como pode, era o paredão perfeito pra tirar o Davi. Era o sonho de consumo mandar Davi e Isabelle juntos pra conseguir tirar um dos dois. E no fim, tirou apenas o terceiro elemento. O Rodriguinho riu da cara de muita gente lá. Porque afinal, deu tudo errado pra eles. Aí o Bila se aproximou e disse que agora o jogo do Rodriguinho e da Fernanda se fortalece. O Rodriguinho não entendeu aonde é que o Bila quis chegar com isso. Mas disse que era foda o Marcos sair desse jeito. Aí o Bila disse que não dá pra dizer o que foi que fez o Marcos sair. Se foi alguma atitude dele, como o Tadeu falou. E só um adendo, o Tadeu não falou nada disso. O Tadeu afirmou claramente que o Marcos não fez nada de errado. E que se o Davi saísse, o próximo alvo da casa seria ele. O Bila tá muito mais equivocado, né gente? Ele tá piorando mesmo na interpretação. Aí ele disse que não dá pra saber quem é que tá forte ou não ali. Sério, os caras lá tão perdidos. Vocês mandaram o Davi e a Isabelle três vezes pro paredão e eles voltaram nas três vezes. Isso ainda não é uma demonstração de força. Aí a Lady entendeu muito bem o que aconteceu. Ela disse que o Davi tá com um prêmio na mão e que agora a teoria dela tem razão de ser. Porque o Davi troca de microfone o tempo todo. E que ele foi o único que trocou de microfone no meio de uma prova do líder de resistência. A Lady lembrou que eles estão chegando na metade do programa e já tem o favorito. Ou é o Davi ou é a Isabelle. Aí ela lembra que ele pode fazer todas as cagadas que ele fizer e ele ainda assim não sai de lá. Ele só sai se for uma daquelas cagadas bem federais mesmo. Aí sim. Aí a Vanessa disse que o Davi já fez tantas cagadas que se fosse nos outros BBBs ele já teria sido eliminado. E a Lady disse que eles lá dentro veem uma coisa, mas aqui fora o público vê outra. Aí a Vanessa então disse que eles lá dentro veem uma coisa que nem sempre é tão nítido assim para o público. Ela própria é prova disso. Ela enxergou que o Davi não é nenhum vilão ou uma pessoa má, mas que apenas mete os pés pelas mãos. Só que ela exagera tanto na dose que já virou piada que ela própria poderia render muito mais se ela tivesse soltado antes e percebido que ela já era o alvo do Bila há semanas atrás. Teria sido um jogo bem diferente inclusive. O Buda disse que ele já foi líder duas vezes e já foi anjo uma vez e sente que ele tá fazendo muita merda. O Buda que afirmou isso, viu? Aí a Lady repete que o Davi é o favorito e que ela se ligou nisso por causa da prova que foram trocar o microfone dele e que se ela estivesse em casa assistindo, ela torceria por ele por achar que ele se posiciona muito bem. O Buda disse então que eles precisam revirar aquela casa e colocar outras pessoas no paredão. E isso tudo depois da eliminação do Marcos, ele também ficou se culpando por ter colocado a Isabelle, sendo que ele tinha a opção de colocar outra pessoa. O Bila disse que ele não fez nada de errado, apesar de obviamente ele ter feito. Mas aí o Bila naquele momento reforçou que a atitude do Marcos com a Raquel acabou sendo decisiva. Isso porque o Tadeu deixou claro que não foi. Entendem que eles só querem ver o que é conveniente pra eles lá dentro? E os puxadinhos então começaram a acreditar que o negócio é com eles, que o Marcos saiu por conta do que ele falou deles não serem os protagonistas. Eu disse pra vocês que eles não iam entender. A Plantana então acreditou que eles estão muito fortes aqui fora. Aí lá nos Gnomos, a Fernanda disse que é hora dele jogarem mais pessoas do outro lado no paredão. E o Rodriguinho disse que a eliminação do Marcos quis dizer muita coisa sobre esse jogo. E ele diz que o Marcos compactuava com o jogo das meninas. O tipo de jogo que a Fernanda classificou como zoação e deboche. E que ele diminuiu três pessoas humildes ao vivo. A Pitel disse que a coisa pesou ali naquele momento. Sendo que o Tadeu deixou claro que não. Aí o Rodriguinho disse que a Isabela e o Davi voltaram de três paredões cada. E a Fernanda disse que isso não quer dizer nada, porque eles foram pro paredão com pessoas problemáticas. Aí a Fernanda caga fácil nesse jogo, né? No fundo, ela sabe que não é isso. Aí o Bila disse que pesou o fato de serem três aliados no mesmo paredão. E o Rodriguinho ficou espantado que o Tadeu disse que o Davi e a Isabela eram aliados. Aí a Fernanda entendeu que se foram as duas torcidas contra um na prática, é porque agora o voto tá pra sair mesmo e que faz muito mais sentido. Aí o Davi mesmo acreditou que foi a fala do Marcos que pesou pra ele ser eliminado e que ele tem confiança no que ele tá fazendo lá dentro. Mesmo o Tadeu dizendo que isso não mudou nada. Aí a Pitel disse que agora eles precisam deixar o Davi e a Isabela descansar algum tempo, não mais do que uma semana, e mandar outras pessoas que ainda não foram pro paredão só pra testar. Aliás, a Pitel assumiu que ela tava sendo hipócrita mesmo, porque ela também tava fugindo do paredão. Aí a Fernanda expressou que ela não sabe quem dos puxadinhos ela chamaria pro almoço do anjo. Aí a Pitel sugere a plantana pra elas se aproximarem. Aí ela também diz que todos os demais têm muita certeza que a Fernanda sai fácil se bater no paredão e que eles têm raiva dela, porque ela consegue escapar do paredão todas as vezes. Aí a Pitel disse que a Isabela é uma boa pessoa, mas é muito chata, que ela joga sozinha, mas às vezes parece que tá perdida, pois nunca quer falar de jogo, nunca quer falar de estratégia, nada dessas coisas. Ela diz que como público, ela não ia querer ver a Isabela. Aí elas tentaram entender o Davi, porque ele é uma incógnita pra eles, e a Fernanda disse que o Davi só foi pro paredão com pessoas problemáticas e por isso ele ficou. Mas aí todas as pessoas vão estar cheias de problemas quando elas caírem no paredão, né? Essa desculpa não vai colar senha. Aí a Pitel disse que o Marcos é uma pessoa que prometia muito, mas não entregava nada. Que ele se soltava nas piadas na hora do zincerão, mas na hora do embate ele escapava dos embates. E o Rodriguinho também ficou surpreso com toda a eliminação do Marcos. Ele disse que o panorama ideal pra ele era o Davi saindo. Mas como o Davi não saiu, eles ficaram perdidos. Enquanto isso, o pessoal das fadas elogiava o Davi e disse que ele passou por muita coisa difícil na vida, e parou de estudar pra ser motorista de aplicativo e sustentar a família dele, que ele mora na periferia, que ele já vendeu água no semáforo. Eu sempre disse que o Davi não passa desapercebido. Ele se impõe. As pessoas falam dele, mesmo que ele não faça absolutamente nada pra isso. E que às vezes ele é chato, sim, mas que ele tá lá por esse dinheiro, porque esse dinheiro mudaria a vida dele, assim como mudaria a vida de qualquer um. Aí ele disse que tem gente que tá lá no BBB que tá a passeio, e que tem gente que leva aquilo muito a sério mesmo, depois de ter levado tanto ferro da vida. A edição do programa, então, ela deixou muito claro quem são os que estão se divertindo ali a despeito dos problemas e quem são os que estão se incomodando com essas atitudes. Aí o Davi aconselhou a Alane, dizendo pra ela que não importa quantos paredões eles forem e voltarem, quem decide, quem fica e quem sai é o público. Aí o Davi disse que o medo dele é justamente um paredão entre ele, Alane e Deniziane, por exemplo, porque pode ser que dê ruim pra alguma delas. Aí a Deniziane, então, acredita que a Fernanda é importante pra escrever a história do programa, até porque a narrativa dela tem os escapes dela do paredão em situações em que ela tava perto de ir parar no paredão. Aí a Alane respondeu que nem todo mundo é totalmente bom ou totalmente ruim. Aí, em outro momento, eles comentam que tem muita gente ruim ficando e gente que queria muito ficar saindo. E eles se dão conta que a Fernanda poderia ter sido eliminada se ela não tivesse escapado do paredão. E que bom que eles entenderam que a Isabelle e o Davi são fortes aqui fora, né? Aí a Alane comentou que ela nunca achou que o BBB seria algo tão difícil e que ela é casca grossa normalmente, mas que lá dentro isso não está sendo o suficiente. Aí o Matheus aconselhou a Alane a lembrar que ela representa os artistas em ascensão igual a ela e que ela tá mostrando que ela também é vulnerável como qualquer outra pessoa. E disse pro Davi agora ter cuidado porque muita gente vai se aproximar dele por causa dessa volta dele no paredão por acharem que ele é forte. A Deniziane tem medo de ir pro paredão, mas ela diz que ela jogou com a verdade dela. E aí lá na academia, o Rodriguinho disse que a Plantana poderia dar uma mexida legal nesse jogo se ela se tornasse líder. Só não sei como, porque ela tá sendo vetada de todas as provas. E disse ainda que tá na hora de eliminar as mulheres também, porque elas estão ficando e os homens já quase todos foram eliminados. Aí a Pitel disse que a única forma de eliminar as mulheres é mandar só as mulheres pro paredão. O Rodriguinho então sugere que eles joguem a Lady no paredão seguindo a lógica de fazer um paredão só com mulheres para eliminar e segundo a saída do Marcos, a ideia era justamente mandar a Lady pra ela sair por causa do Marcos. A Pitel discorda porque o Marcos fazia as coisas e a Lady nem sempre concordava e ela não fez nada de grave nesse jogo ainda pra sair. Aí o Rodriguinho então insiste que a Giovana vai estralar todo mundo, mas a Pitel já baixa a bola dele e diz que a Plantana não vai fazer nada disso e que depois que ela se envolveu com o Bila, ela não vai melhorar. Aí o Rodriguinho já disse depois por que que vai ser ruim. Se o Bila pegar o líder, ele mandaria o Michel. E se a Plantana pegar o anjo, ela imunizaria o Michel. Não tem como ter liga num jogo desses, né gente? Aí a Pitel disse que os seus rivais são a Lani, que ela não sabe que jogo ela tem, que a Denisiane é sonsa e que o jogo dela não faz diferença. Ela disse que ela apontaria essas coisas no sincerão. Aí a Plantana disse que ela quer mudar tudo por lá e que ela tá muito afim de participar de uma prova do líder porque só o lado de lá tá sendo beneficiado. E que visão de centavos a da moça? Os líderes do BBB até agora praticamente todos são do lado dos gnomos e todos fizeram as mesmas merdas. Aí a Plantana só promete e ela não entrega nada porque ela não tem nada pra entregar. Aí a Pitel também disse que mesmo que a Plantana tirasse a botinha na quinta, ela ainda assim não ia conseguir fazer as provas. Aí a Plantana também quis saber por que o Lucas se aproximou da Yasmin e da Vanessa e o Rodriguinho precisou desenhar pra ela por causa dos nomes dela. A Vanessa lá dentro é só a Vanessa, mas aqui fora é a Vanessa Camargo. O mesmo vale pra Yasmin. A Plantana entendeu? Não. E aí eles tentam fazer leituras de jogo completamente equivocadas. O Rodriguinho só acertou quando ele falou do Alegrete porque de fato ele joga com as meninas, mas errou sobre o Davi querer fazer o mesmo. O Davi não quer fazer o mesmo, ele já tentou. O Davi tá jogando sozinho, mas ele tá construindo aliados e eles acreditam que em breve as fadas vão abraçá-lo. E aí eles avaliam que a Deniziane seria capaz de largar o Alegrete e as fadas pra focar em seus objetivos. Só que não é isso que a moça demonstra pra gente, né? Aí a Plantana chamou a Deniziane de apagada. A Plantana. Ela disse que a Deniziane se acha a líder das fadas. E a Plantana é líder de quê? Aí o Lucas levou um pouquinho de sensatez pra eles. O Davi é forte com o público porque ele gera enredo e tem rivais fortes. Algo que a grande maioria lá dentro foge, inclusive. Aí a Plantana ficou só pensando nos edits do Davi, das brigas dele lá dentro com as musiquinhas virais aqui fora. E o Rodriguinho quer testar o Davi de novo no paredão porque esse paredão nunca foi sobre ele. É sério, gente. É muita burrice junta. E aí a Pitel falou algo realmente importante aí. A Vanessa Lopes foi responsável pela eliminação do Pizani, do Nizam e do Vinicius e provavelmente será também responsável pela do Bila. Eu tava vendo essa cena aqui e eu juro, eu gritei. É isso! Alguém finalmente entendeu. E ela então aponta que se o Bila começar a tretar com ela, ela vai responder de volta e que como nenhum dos dois deita um pro outro, isso poderia virar uma briga pra valer. E o Rodriguinho disse pro Buda que ele queria ter visto o Buda ter que desempatar entre o Bila e a Vanessa. Aí o Lucas disse que sabe que era isso que o Brasil queria ver e que agora a casa vai dar um descanso pro Davi e pra Isabel. E aí depois desse papo na academia, Michel disse que o Lucas agora queria falar com os puxadinhos depois. Aí o Michel disse que agora ele aprendeu a não ser besta e que se ele ganhar o líder, ele vai pôr o Buda na mira dele. Eu queria ver se o Michel tem essa coragem, mas o Michel é muito arregão. Ele só tá se achando por causa do anjo. Mas logo ele vaza de lá do BBB e vai ser ótimo de ver a derrocada do rapaz. Em outro momento, a Vanessa disse que o Rodriguinho é a pessoa mais sincera do programa e que ela queria ser como ele. Pra depois ela dizer que ela tá com medo de ser vista como a vilã da temporada. E aí ela sugere que é importante ir pro Paredão pra ter uma resposta sobre o jogo que eles estão fazendo lá. Ela só esquece que essa resposta pode não ser tão positiva assim. A Yasmin então se nega a aceitar que já possa ter um favorito com um mês de programa e que não consegue enxergar as coisas assim porque o jogo muda toda semana. E eu disse pra vocês que eles estão subestimando o público. O jogo em si muda toda semana. O jogo que cada um lá dentro faz, não. O público não avalia só uma semana em específico pra eliminar alguém, a menos que tenha sido algo que tenha dado numa merda fenomenal pra aquela pessoa sair. Fora isso, a avaliação é feita desde o começo, as mais atitudes são relembradas nesses momentos. Só que eles não se tocam disso, né? Aí a Vanessa disse que a sua inquietação em ir pro Paredão agora é justamente por causa de seus filhos. Ela disse que morreria de vergonha se tiver fazendo algo lá dentro que possa envergonhá-los. E que se ela soubesse de algo assim, ela mesma apertaria o botão porque 3 milhões não valem isso. Ela reafirma que ela não foi pro BBB pra ser a vilã. E lembram que a Lady disse que tem uma teoria de que o Davi é forte por causa dos microfones? O Boninho disse que agora ele vai tapear a moça. Ele agendou a troca dos microfones dela duas vezes por dia. E ainda disse que vai querer saber se essa teoria é verdade. A Lady criou uma teoria do microfone. Então a gente vai devolver pra ela a mesma teoria. Então amanhã, ao meio-dia e às 5 da tarde, vamos trocar o microfone dela. E isso vai acontecer também na sexta. Ao meio-dia e às 5 da tarde. E vai estar no ventre. Vamos ver se essa teoria vai funcionar. A Vanessa, então, comentou com a Yasmin que o Bila quer criar problemas aonde não existem e que ele vê pelo e ovo aonde não tem. Aí ela disse que vai fazer ele ouvir muito. Aliás, ela prometeu que vai falar muito na cara dele, especialmente no Sincerão. Por outro lado, por outro lado, a Vanessa tá sim chamando a atenção não só pela obsessão dela pelo Davi, mas por causa dos exageros do dado da Olabella que tá pedindo a expulsão do Davi toda hora. Até a Zilu deu um chega pra lá nele. Mas se a Vanessa rejeita o papel de vilão, o Rodriguinho disse que a Fernanda abraça isso com muita força e que as pessoas lá dentro têm medo dela, têm medo de pisar no calo dela e que é isso que o público gosta de ver. E ele lembra que as fadas devem falar da Fernanda igual eles falam do Davi. Aí a Pitel lembra que a Vanessa e a Yasmin só chegam longe lá no BBB por serem quem eles são, dando a entender que as pessoas na casa têm medo delas e que o Brasil perdoa os erros dos favoritos e potencializa o dos demais. E isso vale pra tudo, não vale só pro BBB. Se você não é abraçado ou acolhido pela torcida, esquece. Não tem chance. A Pitel entendeu isso. Agora falta fazer o que ela mesma prometeu, atrapalhar um pouco a vida dos protagonistas, né? Pela manhã, como sempre, o Davi já foi o primeiro a acordar e foi logo limpar a casa. E a Vanessa teve um estalo de que agora ela entendeu o porquê dela estar no BBB. Ela só não disse que motivo era esse, mas que só vai cumprir essa missão aqui fora. Será que ela entendeu que ela vai precisar de muita terapia? E a Yasmin disse que ela não tá conseguindo raciocinar direito lá e que nenhum pensamento dela faz sentido e que as palavras também não fazem sentido pra ela lá dentro. Essa aí é outra, gente, que vai precisar de muita terapia pra se entender depois do BBB. Aí a Fernanda e o Rodriguinho apontam que só tem seis homens e onze mulheres na casa e que tá na hora de botar as mulheres lá pra igualar o jogo. Aí o Rodriguinho aponta que, tirando o Davi, todos os homens que caem no paredão estão saindo. E aí a Fernanda disse que ela não acha que o Davi esteja forte e que, por isso, ela queria insistir nele. Aí o Rodriguinho disse que não tem como eles saberem porque eles acham que a Isabelle passa a mão na cabeça do Davi, mas o público aqui fora não vê dessa maneira. E aí ele entendeu que o Davi mudou o discurso e que não é inteligente continuar mandando o Davi pro paredão porque ele já foi pra cinco paredões, escapou de dois e voltou de três e que o Brasil compra esse discurso do menino humilde que quer ser médico e mudar a vida da família dele. O Rodriguinho, então, sugere que agora eles votem em outras pessoas pra ver se elas vão pro paredão. Aí ele sugere o Alegrete, a Deniziane, a Leide, qualquer um. E ainda diz que a Fernanda é o Davi feminino, que ninguém lá dentro gosta dela também. E o Davi, então, foi alertar a Isabelle que agora vão se aproximar dela por causa dela ter voltado de três paredões. Aí ela disse que tem a percepção de quem são os amigos dela e quem são as pessoas que ela convive e que ela não vai ser má educada com ninguém. Não é pra ser má educada, não é disso que o Davi tá falando. É pra ela entender que amigos ali são bem raros. Tadeu avisou e deixou isso claro. O Davi, inclusive, citou nomes pra ela se ligar. Bila, Michel, Buda e Vanessa. Aí ela disse que ela não vai mudar e que não vai parar de conversar com o Michel. E às vezes, eu acho que a Isabelle se faz um pouco de sonsa. Porque em nenhum momento o Davi disse pra ela deixar de falar com as pessoas ou ser má educado com elas. Ele disse que ela precisa ter cuidado pra ela não confiar nessas pessoas. E aí ele reforçou que ela não precisa mudar o seu jeito e apenas não confiar em quem não se deve confiar. E que as pessoas que meteram a faca neles ontem hoje estão lá querendo abraçá-los. Aí a Isabelle insiste que ela não vai mudar o jeito dela e que isso não é ser má educada com ninguém. Sendo que o Davi disse pra ela não confiar nas pessoas. E eu fico pensando mesmo se a Isabelle é sonsa ou se ela se faz de sonsa. Porque tá muito claro o que o Davi falou. Aí também rolou a gravação do quadro do invasor e deixaram uma barata de plástico na casa e a Alane brincou com o Davi. E aí ele disse pra ela não fazer isso porque ele tem pavor de barata e que ele poderia ser expulso por ter uma reação explosiva por causa de uma barata. Aí a Alane disse que agora ela vai ser eliminada por causa de uma barata de plástico. E se ela não tomar cuidado, sim, ela vai ser. E aí ele pediu pra não brincarem mais com ele, com baratas. E do outro lado da casa, o Bila disse que o Davi enxuça. Aí a Alane ficou preocupada de ir pro paredão e ser eliminada por causa de uma barata. E a Bia disse pra ela não pilhar pra ela não pilhar porque ela não sabia que o Davi tinha medo de barata. Ele não disse que ele tinha medo de barata. Ele disse que ele tinha pavor. É diferente. E lembram que o Boninho disse que ia provar pra Leide que a teoria dela não fazia sentido? Ao meio-dia, ele mandou trocar o microfone dela. E às 17 horas, ele fez a mesma coisa. E eu tô me perguntando o que será que ela vai entender isso? Será que ela vai se achar favorita ou que a teoria dela não faz sentido? E aí a Denisiane disse que agora ela e o Alegretti devem ser o novo alvo dos gnomos e do puxadinho e que ela tá apreensiva que vão partir pra cima dela, especialmente a Fernanda. E ela lembra que isso pode ser justamente porque eles bateram o pé por causa da pressão que estavam fazendo pra largar o Davi sozinho. Seja como for, não deu muito certo porque eles não largaram o Davi sozinho e isolado. E o público saberia reconhecer isso e saberia deixá-los na casa. Agora o Bila, que se acha o jogador, disse que o próximo paredão vai ser com ele, a Fernanda e o Davi. Esse é o jogador mais equivocado do BBB. E esse sim merece sair com força. E aí a Deniziane também disse que ela tá preocupada com a Alane porque ela precisa de dar validação alheia pra se sentir bem e agora ela vai ter que lidar com um público muito maior e que nem todos vão gostar dela. E gente, isso é o comum de qualquer trabalho que lida com o público o tempo todo. Buscar a validação sem filtro é um risco enorme e só serve pra se dar mal. Aí o Davi aponta que só tem seis homens na casa e que apenas um deles já foi pro paredão e voltou e os outros não. E era a dica sobre quem eles deveriam voltar. E numa rodinha entre o Rodriguinho, Vanessa e outros ali das fadas, ele disse que às vezes eles acham que estão vendo tudo, mas na verdade não estão vendo nada e que apenas o público vê tudo aquilo que eles não veem. E isso pra mim deveria até ser o óbvio mesmo, né? Até pra eles isso deveria ser o óbvio, né? Aí a Vanessa insistiu que ela precisa ir pro paredão e que ela já tá ficando com raiva de continuar no BBB. E o Rodriguinho disse que a Vanessa não fez nada de grave pra sair cancelada de lá. Na verdade ela fez, né? E aí ela insiste que ela precisa ir pro paredão de qualquer jeito porque se ela for e ficar ela vai entender que ela tá fazendo um bom jogo, mas que se ela for e sair é porque era preciso ela sair. E o Rodriguinho disse que ela tá pedindo respostas pra Deus e as respostas estão vindo. E o Lucas disse que fica parecendo que ela tá querendo ouvir uma resposta bem específica de Deus. E aí eles aconselham a Vanessa a não se preocupar com o que estão pensando dela aqui fora, mas ela diz que ela não se preocupa com ela, mas com os filhos pequenos e que os amiguinhos da escola podem estar zoando com eles por ela estar fazendo algo de errado no BBB. Aí ela também diz que eles podem estar fazendo merda sem nem perceber e lembra que a Karol Conká não percebia que ela tava fazendo merda e que ao contrário as pessoas que estavam junto dela riam e incentivavam essas atitudes dela. Aí o Buda disse que se tem alguém lá que pode estar sendo visto como vilão, essa pessoa é ele porque ele colocou o Davi no paredão nas duas vezes que ele foi líder. Aí a Vanessa disse que não foi pra lá pra ficar em dúvida sobre quem ela é. mas a dúvida já tá surgindo mesmo sem ela querer. Então, ela disse que tem razão sobre precisar ir pro paredão. E como ela entendeu o que o Tadeu disse no discurso, ela percebeu que não tem mesmo o que fazer. Que se o Davi é forte, o jogo lá dentro pra eles já tá perdido. Aí a Lady então disse que se ela estivesse vendo pela TV, ela ia gostar de ver o Davi porque ele é firme nos posicionamentos dele. Já a Vanessa disse que não entende de como é que o público pode passar pano nas atitudes do Davi e nas mentiras dele porque ela não consegue compactuar com isso. E é bem por isso que ela se dá mal. Ela ainda disse que a Bia é que é perseguida lá dentro pelo jeito dela. E é sério, gente. Em que mundo que a Vanessa vive? Se o público deixou o Davi é porque no mínimo vê alguma verdade nele. e ela se dá conta que é provável que a final seja entre o Davi e a Isabela e a Beatriz. Aí a Lady disse que quanto mais estão macetando o Davi mais ele se fortalece e mais ele vai chegar próximo de ganhar o programa. Aí a Vanessa comentou que ela tá tão entregue ao programa que nem tirou a maquiagem de ontem que ela nem tirou o pijama e que ela tava toda desarrumada. A Yasmin então disse que a resposta que elas querem já vai sair e de qualquer maneira e até lá foda-se mesmo. E em outro momento o Matheus Alegretti aponta que o paredão do Davi e da Isabela foi proposital e que quiseram montar isso de forma intencional. O Matheus disse que esse paredão foi na maldade. Aí o Davi aponta que foi mesmo intencional que colocaram o Marcos por ele ser um coadjuvante apenas pra que um deles fosse eliminado. O Davi relembrou que quando votaram na Isabela e no outro paredão apenas porque ele tava imune também foi na maldade e que a Isabela flechou a Yasmin apontando que o argumento dela era muito fraco. O Alegretti então elencou as suas opções de voto. Plantana, Michel, Raquel, Fernanda, Pitel, Bila, Buda, Vanessa e Yasmin. E o Matheus também montou seu top 5 de prioridades sendo ele as meninas das fadas e o Davi. E lá fora lá no gramado a Plantana e o Michel entenderam que eles estão se tornando alvos do Buda e que logo eles também vão pro paredão. Aí o Michel entendeu que entre os gnomos e as fadas ele prefere ficar de boa com as fadas e que foi por isso que ele contou a história do voto pra Alane. Aí a Plantana diz que a tática do Buda é se manter neutro sempre e que provavelmente é ele quem tá dando o alvo pros puxadinhos e que é muito interessante ele colocar um alvo nela sabendo que ela também é alvo de outras pessoas. E aí ela afirmou que ela não gosta da sensação de aproximação forçada que o Buda tá fazendo e que ela não ia se aproximar dele de qualquer jeito e que ela também não vai ficar lambendo ninguém apenas por achar que aquela pessoa é forte. E disse mais que ela acha é bom que as pessoas os vejam como plantas porque assim eles conseguem jogar por debaixo dos panos. É um jogo burro mas é um jogo não dá pra dizer que eles não estão jogando. E aí ela prometeu que quando ela for líder todos vão saber qual é o seu jogo. E isso pode demorar demais até lá inclusive ela mesma pode nem estar mais nesse jogo. E o Rodriguinho também apontou que o Bila não teria medo de indicar a Vanessa pro paredão caso ele fosse líder e faria isso apenas pra movimentar a casa. Isso seria a única coisa útil que o Bila faria nesse jogo. mas o Bila disse que ele não ia pôr a Vanessa direto no paredão. Ele disse que esse é o BBB das mulheres e que ele não ia colocar a Vanessa apenas porque ela acha que ele faria isso. Aí o Rodriguinho insiste pra ele que é preciso fazer um paredão de mulheres e lembra que a Pitel e a Fernanda fatalmente iam cair nele. E aí o Rodriguinho disse que se mandar a Vanessa isso ia mexer muito no jogo. Mas o Bila quis entender? Não. Ele se acha um jogador mas ele morre de medo das coisas. Ele mesmo expressou que morre de medo de sair cancelado do BBB sendo que ele é o maior fofoqueiro de edição e já tá cancelado inclusive. Aí o Rodriguinho também disse que ele quer ir pro paredão de qualquer forma e que o Buda errou e não ter salvo o Mar que era pra deixar a Vanessa porque ela sim ia eliminar o Davi. É muita burrice junta né gente? Mas eles só vão entender quando eles saírem de lá. O que a gente já percebeu no meio disso tudo é que eles ficam especulando as coisas e se acham muito inteligentes mas não foram capazes de entender um simples discurso do Tadeu. E alguns até entenderam esse discurso. mas eles preferiram ignorar e ceder a conversa de que o Marcos saiu porque ele humilhou a Raquel. As coisas por lá tão bem ruins mesmo. Mas essa burrice a gente vai ver mais nos próximos vídeos aqui no Faro Pop. E continuem aqui com a gente com a nossa cobertura do BBB 24. Hoje tem a festa do líder e provavelmente não vai ter muito conteúdo pra gente falar. Mas se tiver algo interessante a gente vai estar ao vivo pra comentar junto com vocês. E aí follow-up Té a a a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma